O meu irmão, esta é para ti, não te vamos esquecer, meu puto cunha do reggae Estava a jantar com os meus avós, recebi a merda de notícia Era obelbas pela voz, percebi que era polícia Mas foi pior que isso mano, pensei que não podia ser Saber que ia ser de um bacano que via sorria sempre Antigamente e no presente, a gente ainda descende Na batida vendo que a tua vida fica escrita dentro Nós perdemos, já não te vemos em queijas irmão Mas nunca te esquecemos, cerveja no chão Dizem-me as lágrimas, patimando saem rimas A vida está fedida, matemos um anjo lá em cima Tanto balanço já ensina que esta vida injusta Ingrata, fecha ao mato, acerva a vida Que isso custa, MK, queijas praça, batam para os meus 4 anos Já estou torto, largo o corpo, a tua alma está por cá Oh shit pop é ti, eu dei isso tudo punha Diz-me o vinho que é assim, rest in peace puto punha Meu irmão, esta é para ti Não te vamos esquecer Já passaram vários meses e ainda está quente Está presente o teu sorriso no meu consciente Momentos passados ficam na minha mente Estou atento às demais partidas do pensamento Aquele oitavo dia que eu sei mais nem menos te levou Aquele rosto cansado de quem me contou O choque era tão grande que o tempo parou Fiquei tão desamparado que a minha alma chorou E assim aconteceu Puto punha do reggae Meu irmão, esta é para ti Não te vamos esquecer Não te vamos esquecer Não, 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 não Não te vamos esquecer Não, não, não te vamos esquecer Não, 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 não